Semana movimentadíssima no contexto político em Santa Catarina. Na segunda-feira, uma conversa reservada entre dois pré-candidatos ao governo do Estado, Mauro Mariani, PMDB, Paulo Bauer, PSDB. Na terça-feira, um almoço reunindo as principais lideranças PMDBistas e tucanas, além de Mauro Mariani, Eduardo Moreira e Dario Berger. Além de Bauer, Dario Berger, Napoleão Bernardes e Marcos Vieira. Analisando a conjuntura nacional e também a perspectiva de entendimento no plano regional. Na mesma terça-feira, Paulo Bauer jantou com o Gelson Merizio, do PSD, também pré-candidato ao governo, no encontro capitaneado pelo presidente do Partido Socialista Brasileiro, Paulo Bornhausen. E ontem à noite, também Paulo Bauer, participou de um jantar oferecido pelo ex-ministro, ex-governador e ex-senador Jorge Bornhausen, também presente o governador Raimundo Colombo. Portanto, uma semana corridíssima para Paulo Bauer, para o PSDB como um todo, que é a noiva mais cobiçada do pedaço em Santa Catarina. Desejada pelo PMDB, mas também pelo PSD, pelo PSB e pelo PP. Nova triplice aliança aqui em Santa Catarina. Só que nenhum dos dois extremos querem abrir a cabeça de chapa para o PSDB, que poderá, quem sabe, até buscar um projeto solo com chapa pura e própria. Aí, os próximos movimentos é que virão o novo cenário estadual.